O que é essa missão aqui? Capitão negro Gortaur foi derrubado dos capitães negros e respondeu o seu desafio Ah, talvez... Será que é só ali que eu libero aquela missão? A missão então? Vou chutar aqui sim, vou para lá direto Tinha que eu liberar para a gente pegar os capitães E aí Frit, boa noite A fera que eu estou caçando está perto Esse desafio é um pênis de aço Deve ter alguma missão de desafio de caça aí que eu não estou sabendo Pêndices? Não... Onde que eu vejo meu desafio de caça? Onde que eu vejo meu desafio de caça? Ah, mais de 5 criaturas voadoras Acabei de ver ali Ah... A gente tem criaturas voadoras aqui Escravo tem que trazer Na rede aqui Ah, esses bichinhos aqui? E aí Falta um Tem um negócio que aproveitar para pegar também Tô bem nos cascos para matar Agora e sempre Nome aqui, Gelai Mordor Ok... Assim que se fala Tô contigo É mim Para pegar Ali, ali, ali Ah... Mais 3 caragol Deixa eu fazer essa missão aqui para ver se eu libero O negócio de conquistar os orcs Conquistar não Conquistar não Conquistar meio estrela Dominar os orcs Vamo lá Gortaur foi derrubado e os capitães negros responderam seu desafio E João, boa noite Bom... Como não vai ter RPG hoje Eu perdi para a receita que se joga Gort E se eu vim responder E... Ele quer Ele quer O nunca morto O Malvegra apareceu Um dos servos dele Ele foi enviado aqui para nos matar Preciso reunir os homens Os servos de Sauron são inimigos fortes demais para vocês Tire o seu povo de Mordor esta noite Tire o seu povo de Mordor esta noite Ou estarão mortos ao amanhecer Lá Há um túnel secreto que leva ao Portão Negro Harry Chegou o seu Quando você pensa que não tem como ser mais burro que os caras da série que estão tentando viver em Mordor antes de ela ser Mordor né Você lembra desses caras desse jogo que estão tentando viver em Mordor depois que Mordor esta fudida Esse cara é completamente maluco Então os chefes locais não fizeram nada para impedir esse sacrilégio? Ah é, ele foi um que sobreviveu Todos morreram em combate, Mordor Todos mendoseou O chefe Red Bag Felizmente Você ainda está vivo Nossa Agora Me traga a cabeça Desse Nunca morto Venha buscar você mesmo Oh, ninguém me viu chegando O Guardião do Portão Negro Onde estava sua Valentina Quando sangramos sua mulher E estripamos seu filho Matem ele Esse é o primeiro Estou jogando na ordem para apostar depois Sua vez não é agora Desiste? Acabem com ele, seus orques sujos inúteis Fica atrás dele Guardião Hora de morrer Vamos pular por cima dele De volta ao trabalho, porcos Ao trabalho Ah, vou pegar o cara Toma, marreta Toma, marreta Já matei você no divinete Vou matar você de novo aqui Ai Ai Você agora pode dar o golpe final E provar o que vale Bosta de porco A caixa de faixão O Senhor do Escuro governará Mestre O Senhor do Escuro Agora eu é que causo dor Caralho, esse oito não tem de desviar não Será que ele tem de tomar dor de fogo? Esse é o seu melhor? NUNCA MORTO Guardião Hora de morrer Vem cá atrás dele Meu Deus, o que aconteceu? Guardião, hora de morrer Não, Matheus não vai conseguir jogar hoje, eu odiei Isso é o seu melhor? Você voltou do túmulo, mas agora vai encontrar a morte eterna Ah, e aí, cadê o cara? Te ensinaram que é dor de verdade Sua vez não é agora Boa Ai Ai E vai pro túmulo esse jogo De volta, de volta à Terra Nunca morto Que tal o sabor da sua vingança, Talion? Não é doce a escuridão? Sim, como descobriu Você foi muito precipitado Poderíamos ter aprendido muito Ele massacrou A minha família inteira diante dos meus olhos O que você teria feito? Você fala com os vivos? Ou apenas com os mortos? Quem é você? Meu nome é Litário Do Mar de Norne Minha mãe disse que você estaria aqui E aí está você Você nem quer sua mãe, minha filha Bem Litário Do Mar de Norne Devia ter ficado onde estava Não há nada aqui além de morte Lady Marwen, a rainha da costa Desejo uma audiência com você Ela teve visões do seu infortúnio Uma rainha que tem visões Visões do retorno do grande Celebrimbor Droga, ela lê o script Ela deseja fazer uma oferta E que oferta seria essa? Isso é tudo que eu sei Belas bostas Preciso obter provisões A volta pra Norne É longa e perigosa Meu acampamento é perto daqui Seria uma honra escutar vocês Tá, eu acho que não é nessa missão Que eu libero a habilidade que eu queria Ok Nós derrotamos o Marreta de Sauron Mas o Mão Negra e o Torre ainda vivem E o mestre deles Prepare-se para viajar com o Littariel Para o Âmago de Morgas Ainda sem as minhas meninas Eu vou sim, João Quando eu acabar isso aqui E as DLCs Já tem uma pegada estilo Os novos da Sense Creed, né? Mais ou menos Os orcs não tem level, né? Eles só tem o sistema de fraquezas e... E, fôs... E eles gostam de viajar em volta Temos que ir Agora É mais Batman mesmo Estamos aqui Samba, assim! E eu não me aproximava, não. O tempo está se esgotando, muito em breve, o senhor do escuro e seu exército marcharão sobre toda a Mordor, mas um grande poder pode ser despertado para impedir isso. É isso que eu queria. Entre na cicatriz de Mordor. Retire o artefato élfico dos ghouls. Encontre o anão. Seja forte, mãe. Que tal tirar o bastão que deve pesar 10kg na mão dela? Qual é a doença da sua mãe? Velhice. Ninguém sabe. Ela piorou depois das viagens. E não existe remédio. Existe, mas o acampamento foi atacado. Ninguém sabe o que aflige essa pessoa. Jamais cumpriremos. Guardiões, nossa vida neste lugar é de sacrifício. Protegemos Gondor aqui, neste deserto, garantindo a segurança de todos que amamos e da terra que é nossa. Devemos estar vigilantes. Devemos permanecer empenhados. Não devemos jamais esquecer do nosso propósito. Esse capitão não se cansa de falar. É o governo. Guardião, qual é o seu nome? Virgo de Tardust. Insubordinação. Não será tolerável. Preciso achar o caminho para a cicatriz de Morgoth. Há uma boa chance de encontrarmos o rastro dos Ghouls naquela caravana saqueada que vimos na Ravina. Que que é isso aqui? Como é a campanha do Armin 1, é só no velho mundo. Tudo só. Como que um Tark de nada vai nas costas de um cara agora? Isso é magia de elfo. Ah, acho que é a campanha desse aqui, não é não. Diferente. Que droga! Como mãos de prata que brotam na terra de Sauron, estas torres afastam a escuridão. Mais um mapinha e mais um monte de orc novo para conhecer. Duvido que vai ter uma figura ícone como o machadão, mas... A antiga sabedoria é visível apenas no mundo dos espíritos. Ela enxerga os dois mundos. Então talvez ela nos leve àquilo que procuramos. Como é que acabou? Tantos Uruks mortos. Eu tenho que agradecer aos Ghouls antes de matá-los. Ghouls são como abutres. Eles comem tudo, mas deixam algo para trás. Temos que encontrar os rastros dos Ghouls. Tô procurando aqui já, se é a saída. Ali está o rastro. Como é que nós leva os Batedor de Murray para a cilada? Eu posso... Só na minha cabeça, acho. Caragor! Acho que o Caragor não sabe andar na linha, né? Só para fazer uma missão de caça aqui. Olha! Olha! Não! 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 Esse negócio de brutalizar é muito bom, né? Você nem pára inteiro e os caras saem correndo. Esta fossa cheira à morte. Esta deve ser a cicatriz de Morgoth. Procure pela clearfada da visão sem alertar o bando de Ghouls. Bem difícil já que Ghoul não toma ataque stealth, né? Nas entranhas da Fera, furtividade é minha melhor arma. e desde agora para quem é. Isso deve ser o mesmo. Estou Birmingham e Dilma. Estou51. Estou51. Estamos bem. Estou51. 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 Não, estou tendo que jogar campanha então Não consegui jogar tudo onde eu estava ainda Assim, eu estou perto mesmo Talvez eu jogue com AWP hoje, estou vendo se o Hany vai conseguir jogar Mas não me respondeu ainda Acho que vai ter que bater esse cara na flecha no passado Sala do tesouro, sua relíquia deve estar aqui Não consigo ver nada Olha o martelinho Feito pelo próprio senhor da escuridão E sujo de sangue da minha família Vem com Deus Vem com isso Vem com o chão Vem com a poupa E os outros Vem com o chão Vem com o chão Vem com a poupa Vem com o chão Fomos traídos, seu poder arde como a força de um farol, e poderá passar toda a terra médica. Nossa, é super bom! GONDOR, QUE CRIATURA É AQUELA? GONDOR! Mas acho que demora muito! Tá voando! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai! A tempestade passou, o perigo ainda se passou! Eu passo a um dia, velho! É, a Site Quest eu vou fazer! A Site Quest eu tenho certeza que eu vou fazer! Agora conquistar 100%, acho que não! Aquelas chamas vão detê-los! Que chama, velho! Nem vi as chamas! Não! Continua, amigo! Deve ser lascado! Nem vi que eu caí aqui! Meu Deus! Não! A entrada está próxima! Assim como o nosso fim se não alcançarmos a tempo! Tô tentando, amigo! Tô tentando, amigo! Tô tentando, amigo! Lá vem o protagonista! É uma pena encerrar sua carreira militar no busto de Ungu, hein? Sou Thorfinn, caçador de feras. E aposto 10 canecas que pegou o tesouro que eu procurava. Bom, eu fico muito agradecido pela sua ajuda. Mas isso não te garante direitos de proprietário. É seu! Eu encontrei outra coisa muito mais valiosa. E que coisa seria essa? Meu novo parceiro de caça. Tá. O que você quer? Não me interessa, mestre anão. Sim, eu tenho olhos verdes. Mesmo que leve você ao céu que pertence a este martelo? Toda criatura tem sua isca no ar. A diferença é que a sua é muito velha. Bom, se a emoção da caçada chamar sua atenção, minha tenda fica logo ali. Encontre o anão. Só peguei o jogo porque tem um anão. E quanto à sua visão, Celebrimbo? Eu usei tudo o que ele me ensinou e forjei os três em segredo. Ok. Matronas Ghoul. Essas fêmeas ghouls cuspidoras de toxinas são mais altas que seus irmãos, chegando a mais de 2,70 metros de altura. Seu tamanho é usado sobretudo para intimidar e ameaçar ghouls menores. Agem, portanto, como líderes nos bandas de sua espécie. Elas anseiam por sangue e carne viva ainda mais do que os outros ghouls e guiam constantemente seus lacaios para fora dos povos subterrâneos repulsivos, liderando-os adiante em ataques maciços por carne fresca. O que é que é isso, Avatar? Tá, vamos lá descobrir. É um pesadelo que surge, hein? Obrigada. Encontrei o martelo de Mithril. Suas chamas podem me mostrar por que minha alma não morre. O seu olho ficou preto, velho. Você é vítima de um sacrifício de sangue. Podemos quebrar a maldição. Destrua a mão negra e seus seguidores e reclame mordo. Ninguém de Goldor vai vir me ajudar. Você não precisa deles. Seu poder gera seguidores. Aí, agora eu vou aprender. E eu, Arthur e Helene, boa noite. Acha que eu não fiquei triste, Helene? Ainda mais pela descoberra do dia. Como? Como eu faço isso? Suas respostas estão na fortaleza próxima, mas o que busca não vai se demorar lá por muito mais. É, a velha tá com um problema sério de respiração. Sai que eu tenho que falar. Covid-49 é foda. O capitão diz que é pra ir lá descobrir o que anda fazendo o som esquisito. Porto Auret, terra barulhenta. Ele se esquece, o capitão. Ele se aporria demais. Alguém tem que patrulhar a área. Chegando. Sabe o que eu odeio? É bom guardar uma perna pra mim. E das caras do lado. Ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo, ninguém tá me vendo. Silencioso, como nas sombras. Não são eles que buscamos, e sim o que levam. Eu vou salvá-los de qualquer forma. Não deixe suas emoções cegarem em você. A rainha disse que nossas respostas sobre o exército orc estão nesta fortaleza. Se marcarmos os arqueiros, podemos montar nosso exército e salvar aqueles homens. Devo apresentar as tripas deles à luz do dia? É quebrar o espírito, depois a espinha. Se der golpe sombrio vai dar bosta. É, mas o machadão tá no outro território. Tá aqui não. Só que ela vai pegar ele depois. Se eu tenho que marcar seis, acho que eu vou naquele ali, só pra pegar um teleporte. Não, eu vou jogar o cara lá embaixo. Veja as chamas azuis que os planetas e se penetrará seus desejos mortais. Olhem para esses homens. Aqui pra matar a gente. Hoje não. A era dos homens acabou. A era dos homens acabou. A era dos homens acabou. Deixe sua mão ser levada pela luz prata. Se quer ver o quanto eles sangram, você veio para o lugar certo. Estou pronto pra ouvir. Veja as chamas e seja guiado à sua redenção. Deve me ver. Deve me apresentar as tribos deles à luz do dia. Agora perdoe o tempo para ativar os arqueos marcos. Seja minha arma. Flashinho todo mundo, vamos lá. Maldito seja. Traz doendo. O que foi isso? Agora sim. Mata os traidores. Ah, tem o dó. Ai, desgraça. Ai. Ai. Esse morro é dramático, hein? Não, desculpa aí, cara. Tive que eu liberei aqui. Agora vou liberar dessa parte daqui. Não. Apareceu uma arcada aqui só. Finalização espectral. Os vítimas de drenagem ou de morte por rajada explodirão, fazendo os inimigos próximos rirem de medo. É uma boa. É a minha sala d'água, não sou muito fã. Carga de ombro. Não. Finalização rápida. Reduz o tempo necessário para realizar uma execução no solo. Ah, isso é bom, porque se enrola muito, cara. Ah. Foi a senhora da costa que o enviou para nos ajudar? Não, não. Foi o Sauron. A rainha não estava a esperar até o fim da batalha. Então, os orques nos acharam. Eu te disse. As visões dela sempre acontecem. É, mas eu disse para você não. Eu vim buscar uma coisa. A rainha Marie nos enviou para achar isso. E vocês foram feitos prisioneiros e deixaram com vocês. Tá bom. É, segue o roteiro, segue o roteiro. Ai. Puts, grila, bicho. 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 Por favor, bicho. o 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 é uma pena matar algo tão incrível mas vou ter que matar faz parte ae ganhou sozinho hein muito bom velho o 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 do o 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 quem sabe se a gente sangra ela um pouco ela solta a língua o 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